Vamos saber como que fica o tempo e a temperatura, o tempo e a temperatura aqui para Três Lagoas e região. É a nossa previsão do tempo. Olá, muito bom dia para todos que acompanham o TBC agora. Olha, quinta-feira nublada, viu, aqui em Três Lagoas. O céu amanheceu praticamente coberto por nuvens, com o clima bem ameno. Uma temperatura mínima hoje foi de 20 graus no início da manhã aqui em Três Lagoas. Isso já é um reflexo da nova massa de ar fria que chegou no estado e provocou essa mudança aí no tempo em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Claro, trazendo chuva em alguns pontos na região sul, sudeste, a chuva está bem mais forte do que na região leste, que nós aí registramos pancadas de chuva desde ontem à noite. E hoje também, nesta quinta-feira, há previsão de pancadas de chuva isolada em alguns pontos aqui de Três Lagoas, mas isso no período da tarde. Porém, não vai afastar o calorão que deve ser registrado aí no meio da tarde de hoje e amanhã também, viu. Então vamos ver como que fica a temperatura já para amanhã, sexta-feira, aqui em nossa cidade, este cenário na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas, vinte e quatro graus de mínima, amanhã e trinta e cinco de máxima. Município de Paranaíba, vinte e seis graus, trinta e nove de máxima. Aparecendo o tabuado, vinte e cinco graus de mínima e trinta e oito de máxima. Município de Inocência, vinte e dois e trinta e três de máxima. Município de Água Clara, uma mínima de vinte e três e a máxima de vinte e sete graus. E há, sim, uma previsão de chuva, então, para hoje no período da tarde, mas um volume bem baixo, conforme já é previsto para a estação do inverno que está chegando ao fim.